Olá pessoal, sentinha. Dessa quarta-feira, saladinha básica com afastos, tomate, pepino e cebola. Arroz com vegetais, arroz fresquinho que eu fiz na panela elétrica japonesa. Linguiçinha frita com cebola e pimentão, coloquei aqui no fundo, ó, cebola e pimentão, vem com a linguiça frita e taco em cima e fica delícia. Polenta com queijo, couve refogadinha, alho-olho e aqui feijão, coloquei, gente, um pouquinho de coentro no feijão, tá vendo essa verdinha e coentro? Bastante alho-louro e coentro. Ficou assim o nosso fogão, nossa jantinha mineira. Saladinha básica, linguiça cebolada, arroz com vegetais, polenta com mozzarela, couve refogada e feijão com coentro. Ai, gente, que delícia. Eu vou degustar, tá? Vou fazer meu pratinho também e volto com imagens do pratinho, tá bom? Ficou assim a nossa jantinha. Se você gostou desse vídeo, gente, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!